E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA Zovski, corridozinha do mal, jovens. Wall Rides, porra, eu ultimamente tô jogando muito Wall Rides, Wall Rides é uma bomba pra mim, porque eu sou bem ruim em Wall Rides, mas enfim, vai te faria lotando mais uma sala aí, muito obrigado a todos que estão participando, a todos vocês que estão assistindo aqui nesse exato momento estão clicando aí no joinha, que esse vídeo a gente vai bater 15 mil likes, não sei porquê, eu só tô falando, não sei. Tô jogando no ar, vamos ver o que acontece, né galera? Bom, ainda não começou a coisinha, então quando começar eu volto, mas sejam muito bem-vindos e é nóis. Estamos prontos, vou de T20 nessa bagaça, porque essa é a real, jovens, a sala tá lotada aí de novo, galerinha toda marcando presença, e vai ser lindo, vai ser mais uma corridinha irada, e eu espero que vocês gostem, sério, lembrando, avaliem, se vocês gostarem, e vamos lá, corrida de Wall Rides. Galera, recentemente o cara tá me esperando no final de todas as coisas, eu quero ganhar uma corrida, faz tempo que eu não ganho uma corrida, então pra isso eu vou ter que me concentrar, jovens, então, vamos lá, torça por mim aí. Vai, 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 afasta a câmera dessa bodega, uou, ajeitei, beleza, perdi a primeira curva, foi toscamente errada a minha primeira curva, aqui eu já conheço todo esse caminho, por dentro de estacionamento sempre. Ah, bosta, me perdi, eu pensei que eu tava em outro estacionamento, eu confundi a garagem, que bosta, né, que merda, hein, puta, pior que você já fez isso aqui, já era. Tá, agora tem que fristar nessa bagaça aqui, vamos lá. Uh, 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 uau! Beleza, fomos bem pra caralho! Calma. Não, não cai errado, não cai errado, o carro não cai errado. Beleza, ai, ai, calma, tem que passar por essa escadinha aqui, será que eu consigo subir a escadinha? Consegui. Já é. Já é, passei aqui, ok. Passei mais uma, muito bem. Tá foda, mano, tá meio foda, mano. Ih, e agora? Ué! Todo mundo se perdeu, é em cima do prédio, tem que fazer o wallride de novo. Certeza. Tá em cima do prédio, tem que fazer o wallride aqui de novo, vamos lá. Se joga, Patofi. Ai, 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 não cai, não cai. Não cai, não cai, não cai, não cai, puta que pariu, eu caí. Caí tortão. Que merda! O mapa é muito confuso, mano. Ele não é lógico, né, ele é ilógico, ele é sulógico. Eu não sei qual que é a palavra quando o mapa não tem lógica. É confuso pra caralho. Ah, olha, tem o wallride aqui depois, que loucura, cara. Cê é louco? Cê é louco, pereira funk? Caralho, véi, que loucura. Tá, eu não entendi porque o cara fez a gente descer e subir, tá ligado? Mas foi legal. O pergunte ia ser mais bacana se você fosse fazendo tudo direto, né. Não tem que descer e subir no prédio de novo, mas tudo bem. Mas é boa a corrida, caralho, tem mais volta. Eu queria mais uma. Ah, não tem mais volta, véi. Ah, eu fiquei triste. Normalmente quando tem mais volta eu fico feliz, mas dessa vez eu fiquei triste. Ah, que pena, mas o mapa é bem legal. Gostei, gostei. É bem feito. O wallride, a rampa de subir é muito boa. O espiral pra subir. O wallride depois é muito legal. E o pessoal não teve que me esperar dessa vez, então eu tô orgulhoso do meu desempenho mais uma vez. E é isso aí, se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Coidinha bem legal, bem feita. E é isso aí. Obrigado. Juntos, abraço, até a próxima e valeu.